Está todo mundo empolgado para o São João, mas pode colocar aí na sua agenda, hein? Em julho, logo no início, acontece a Fenearte. Os detalhes foram divulgados hoje. O tema da 23ª edição da Fenearte vai ser Louceiras de Pernambuco, Arte da Terra e Poesia das Mãos. Neste ano, a feira vai ter muitas novidades. A Fenearte, ela extrapola o centro de convenções, ela extrapola até o artesanato no diálogo com outras linguagens, como design, artes visuais e gastronomia, por exemplo. E a gente vai ativar, a partir da Fenearte, espaços culturais, galerias de arte, restaurantes das cidades do Recife e Olinda. Serão cerca de 50 espaços ativados a partir da Fenearte como grande âncora. Então a gente vai ter aí cerca de 10 restaurantes, a gente vai ter galerias de arte, museus, museus do Estado, museus da cidade do Recife e equipamentos culturais. Ao unir cultura e economia, a Fenearte vai ter um investimento de 8 milhões de reais e o retorno financeiro deve ultrapassar os 40 milhões de reais. 5 mil expositores do Brasil e de outros países devem participar do evento. A expectativa é de receber 300 mil pessoas. Gastronomia, arte contemporânea, apresentações culturais, fortalecendo o nosso turismo e pretendendo que a gente possa ganhar e agregar mais valor, trazendo turistas, compradores no atacado e no varejo, para permitir que essa grande rodada de negócios, que movimenta mais de 40 milhões de reais na economia, possa extrapolar esses dias de evento e garantir vendas para os nossos artesãos para os próximos meses. A feira vai acontecer entre os dias 5 e 16 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O ingresso vai ser vendido por 12 reais, com direito à meia entrada.